O pessoal ponteira que abandonou o partido de André Amaral E a Desila vai viajando, põe a calda, passa na ponta do ponteiro E o André Amaral que vai... Agora é o boi Como é que tá aí, né? Agora é o boi Calma, André, calma Sei que está na ocupação, gente, calma